Olá, meu nome é Thiago Nunes e eu sou o desenvolvedor na ZOOP. Quer aprender como é fácil configurar o Beagle em uma aplicação Android? Vem comigo que eu te explico passo a passo agora. Vamos começar no computador então, acessando a documentação do Beagle, acessando o usebeagle.io e clicando em Docs. Depois em Instalando o Beagle. Android. Vamos começar verificando os requisitos. O primeiro é a JDK 8. Vamos verificar se estamos utilizando no CMD a JDK 8 digitando Java menos Version. Verificamos aqui que estamos utilizando a versão 1.8.0.251. Portanto, estamos na JDK 8. Vamos ver a API Level pelo menos 19 ou superior. Então vamos criar um projeto no Android Studio dentro dessas condições. Vamos startar um novo projeto com uma Empty Activity. Vamos colocar o nome do projeto de My First Beagle App. Vamos escolher aqui a linguagem Kotlin mesmo. E aqui podemos selecionar uma API 19 ou superior. Portanto, vamos escolher aqui a 27, que é superior a 19 e apertar em Finalizar. Finish. O Android Studio está construindo para a gente um novo projeto. E vamos verificar a versão do Android Studio que estamos utilizando. Na data da gravação desse vídeo, a versão 4.0.1 era a versão mais atualizada disponível do Android Studio. Falta agora confirmarmos em File, Setting. O último requisito, que é o Kotlin, ser a versão 1.3 ou superior. Nós vamos digitar aqui na pesquisa Kotlin e em Languages e Frameworks, clicar novamente em Kotlin. E percebermos que estamos utilizando a versão 1.3.72. Portanto, essa versão é superior a 1.3, então serve para a gente. Vamos para o próximo passo. Dentro do arquivo BuildGraddle Project, se você quiser usar uma versão antiga do Beagle, você vai colocar Maven com a URL do Bintray. Caso contrário, caso você queira utilizar a versão 1.1.0 ou superior, você basta apenas copiar aqui a parte do Maven Central. Nós vamos lá no arquivo BuildGraddle Project. Dentro de All Projects, nós vamos incluir essa informação do Maven Central. Então, sincronizamos e podemos partir para a próxima etapa, que é no arquivo BuildGraddle Module. Aqui nós vamos incluir os plugins. Nós vamos incluir o plugin do Kotlin Kpt, que nos permite utilizar o Annotation Processor. Vamos também incluir a versão do Beagle, criando essa variável, e colocando a versão 1.1.0, que é a versão mais atual do Beagle. Como que eu sei que essa versão é mais atual, está escrito aí no passo 2. A versão atual do Beagle é Maven Central 1.1.0, ali sempre vai estar atualizado. Basta copiar essas duas linhas abaixo, colocá-las em Dependencies e sincronizamos. E é isso. A partir de agora, você já está apto a utilizar o Beagle em sua aplicação Android. Você gostou? Não é fácil demais? Então não se esqueça sempre de utilizar a versão mais recente do Beagle e também de sincronizar quando você terminar de colocar as dependências. No próximo vídeo, você aprenderá como criar uma tela declarativa usando o Beagle no Android. Curta esse vídeo, assine o nosso canal para ser notificado. Qualquer dúvida, basta deixar escrito abaixo nos comentários. Lembre-se sempre, você pode acessar usebeagle.io para mais informações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!